No espaço feminino de hoje, no nosso tema Casa e Beleza, hoje a gente tem aqui, olha, ideias pra você mesmo decorar a sua casa. Decore você mesmo a sua casa, é a nossa pauta de hoje, com a artesã Jéssica Peixoto e com a artesã Dani Pires. E eu estava aqui falando com a equipe... Com licença, Dani. Eu tenho aqui um telefone e um telefone muito lindo, que eu vou ligar para... Deixa eu ver... Alô, Daniela Azevedo? Alô, quem fala? Tudo bem com você? Tudo bom, é a Marcia Costa? Ela entra na onda! Ela entra na onda, Tota! Não, Marcia, desligou, nem me deu tchau, me mandou beijo! Tchau, Dani, beijo, todo o programa, tá? Tchau, bom programa! Ah, meu, dessa pessoa, pessoa carente demais, né? Olha, gente, esse é o clima do programa de hoje, viu? Jéssica Peixoto e Dani Pires hoje aqui com a gente, pra gente poder curtir muito ideias pra gente decorar a nossa casa, que não é complicado, né, meninas? Não, é super fácil. Porque você falou de um olhar sobre as coisas que você tem, mas não começou assim, né, Dani? Não, não. Ô, Jéssica, não começou assim, né? Não, não. Você olhou... Começou assim com você, Dani? Não. Porque assim, você olhou, aí você foi aprimorando esse olhar, aprimorando esse olhar, até que... Isso, é. Tem um tempo, né? Não é assim também. Mas eu acho que tem que ter a vontade, você, de começar, vamos supor, quem nunca pegou alguma coisa pra reaproveitar, pra reciclar, passa a pegar e tenta, leva pra casa, vê o que pode se transformar, e aí vai acostumando, chega uma hora que a gente não consegue mais parar, entendeu? Porque... Olha, gente, eu tenho que mostrar pra vocês porque que o Supermax tava dando... Aliás, não foi o Supermax, foi o Superbebê. A gente tava dando um take aqui. Olha, esse aqui é um vaso. É. Agora, olha só. Posso mostrar? Pode. Olha, isso é linha, né? É. Olha, que legal. Quer dizer, é um vaso, mas você usa a linha? Não, eu não tô... Eu, na verdade... No momento, não tá usando. Não, não tô usando, mas eu comprei pra usar, mas aí, como eu não tô usando, eu deixei como vaso. Você vê um vaso, o que que tal? Vê se te agrada, como diz o meu cunhado. Olha aí, ó, Sam. Olha, uma garrafinha também, de azeite, né? Que eu reaproveitei com um barbante e um broche. Isso aí é um broche que eu tava numa festa, quando eu saí, tava perdida assim pelo chão. Como eu não gosto muito, não uso muito broche, aí eu coloquei na garrafinha. Quer dizer, ali o porta-controle, Supermax, olha lá. Cheio de pedrinhas e tal. É, miçanguinhas. Miçangas. Aqui toda uma possibilidade pra você ver. É, todo o cacareco, né, que fala. As garrafas que você pode reaproveitar. Aí tem garrafa de quê, Jéssica? É, tem garrafa de vinho, tem garrafa de azeite, né? Tem... Aí qualquer garrafa. Também tem o garrafão, eu não trouxe, né? O garrafão também de vinho fica legal. Então, agora a gente vai... Qual é a ideia que você trouxe pra gente fazer algum reaproveitamento aqui? Bom, eu trouxe pra gente... Pode reaproveitar o vinil também, eu até trouxe uma mandala aqui no vinil. Mas eu vou fazer no CD, tá? Que é uma forma também de reaproveitar. É, tem essa grande aqui que é no vinil, tá vendo? Ai, gente. Que fica bem legal e a gente pode pendurar na parede. Sim. Se transforma num quadro, né? Num enfeite de parede. Aqui é o vinil mesmo atrás, né? É, ó, aqui é o vinil. Eu ainda não. Tá assim, detonado. Eu trouxe... É, tá detonado. Tá detonado, tá vendo? Todo arranhado. Sem condições. É, pra que ele seria usado, né? Então, ao invés de ir pro lixo, ele vem de uma outra forma. Pra decorar a casa. Vai pra parede. Vai pra parede. É, vai pra parede. Vai pra parede. Tá? E aí a gente vai fazer um mini, que é no caso o CD. Que pode até fazer um jogo também na parede maior, né? O disco menor e fazer uma composição legal, tá? Aí eu vou começar aqui a fazer no CD, então. Pra tinta fixar no CD, a gente usa o primer, tá? Aí com uma esponjinha. Pode ser esponja também que lava a louça. Qualquer esponjinha que você tenha em casa. E aí a gente vai dando batidinha. Tá? Pode, se quiser, também fazer com pincel. Não tem problema. Fica um pouquinho, né? A marca. E pode também passar o rolinho. O rolinho de tinta, né? Aquele rolinho que a gente usa pra pintar. O rolinho de espuma. É, de espuma, isso. Jéssica, você passa o primer no lado que toca ou no outro lado? Tanto faz. É porque alguns lados vêm com papel. Eu não gosto de passar desse lado. Pergunta difícil, Jéssica? É. Essa pergunta é difícil pra bater nela. Olha só. Não fui eu que fiz, não. Não fui eu, não. Então a gente passa o primer. E deixa secar. Eu trouxe aqui um sequinho pra gente começar a fazer a mandala. Tá. Pra começar, a gente usa a régua pra medir e achar o meio. No caso aqui, a gente já tem uma noção por esse centro, né? Então a mandala tem 12, aqui no 6 a gente marca. Tá? A mesma coisa aqui. Só pra ter uma... Não precisa forçar o lápis. Porque como a gente vai pintar, não precisa forçar, tá? E aí, se você quiser com quatro pétalas, pode deixar assim. Se quiser com mais, vai dividindo. Tá? Acha o meio também aqui e risca. É a mesma coisa pra fazer no vinil, tá? Só que é maior. A gente também tem, no caso, quando é um disco, né? Um maior, a gente pode colocar no meio a régua. Se você tem um objeto redondo, pode colocar o copo, tá? Eu vou usar o compasso, tá? Gente, compasso. Vou botar aqui em cima da folha. Compasso, né? Olha, gente, compasso. Eu usava isso. Eu usava... Esquece. Eu adoro. Letícia, abafa o caso. Eu usava isso um dia desse. Aqui a gente já tem o formato. Aula de geometria. Ai, Jesus. Tá vendo? No próprio CD a gente já tem o formato aqui. Então, a gente pode fazer mais em cima. Dependendo do tamanho da pétala que você quer, tá? Vamos supor, vou fazer aqui. Ui, saiu. Peraí. Papel eu uso pra isso. Pra firmar. É, pra firmar. Porque hoje você vê muita gente comprando a mandala pronta pra pintar, né? Esses livros estão na moda agora. Mas você também pode fazer, porque é fácil, não é difícil. Então, aqui, olha só. A gente vai usando essas linhas pra começar a fazer as pétalas, ó. É bem fácil. As linhas mesmo já vão... Te dando o norte. Isso. Tá? Ó. Você pode também fazer... Pra as pessoas que faltaram a aula de desenho, assim é mais fácil, né? Com certeza. Ou quem não tem muita habilidade, né? É. A gente tem que descontrair, suavizar as coisas. É. E é um exercício maravilhoso, assim. Pra concentração, né? É bem legal. E quem não quer também fazer, pode pegar essas reguinhas que a gente compra também. É até de criança, né? De escola. Você vai fazendo algum formato. Vamos supor, você gostou desse formato, quer fazer um coração aqui. Entendeu? Mas aí eu vou fazendo um formato de folha, ó. E a gente usa isso aqui também. Mais ou menos o meio, ó. E faz a folha. Já aproveitando a de baixo, né? Isso. Aí é aquilo. Se você não se sente segura pra desenhar, né? Mas, claro, tem que treinar. Você pode pegar um formato de bola e ir colocando. Jéssica, eu faria uma. Mas é melhor você fazer? Quer fazer? Não, faz. Não, é melhor ela fazer? Não, você gosta. Você gosta. Não, gente. É porque eu fico tão concentrada que eu esqueço de... Será que eu dou conta? Claro que dá. Vamos ver. É, vem mais ou menos aqui. Isso, vai. Ameia. Olha, gente. Para, tá? Porque é o seguinte. Você tem que entender que essa apresentadora... Olha. Tá vendo? É uma pessoa. A sua folhinha é mais fina, mas isso aí... Claro, a minha folhinha é uma folhinha mais... É. A minha é mais discreta. É, isso aí. Uma coisa assim, mas... A minha é mais gordinha, essa é a minha magrinha. Não, a tua já tá mais desenvolvida, mais aprimorada. Não, mas também fica legal, tá vendo? Ela seria mais fininha. Você aqui iria... Mais fininha. É, acompanhar, né? Mas aí eu deveria ter feito... Se ela fizer isso em casa, ela fez uma assim e a outra se é muito fina, como é que faz? Já apaga? Aí apaga, é. Dá pra apagar. Com a borrachinha, ó. Você vem e apaga. Essa borracha aqui não é muito boa, não, tá? E não vai ficar manchada, né? Não, mas uma borrachinha melhor, ela fica, tá? E também, olha só, você vai pintar, tá? Ah, tá. Isso aqui, você esconde. Ah, sim. Tá? Ó. Você vai esconder. Aí, pra quem não quer fazer, foi o que eu falei, você pode pegar depois e começar a fazer uns desenhozinhos aqui. Certo. Em volta, né? Nossa, isso é uma terapia, né? É ótimo, isso aqui é ótimo. Muito legal. Muito bom. Aí aqui, ó, essa linha aqui, você já pode usar pra fazer uma outra coisa, uma gota, vamos supor, um formato de gota. Aí você vai, vai controlando pelo meio, tá vendo, ó? Você tenta jogar mais ou menos pra um lado e pro outro. E depois, com o pincel, você vai acertando. Certo. Tá vendo? Isso é uma ideia pra você reaproveitar, ceder e decorar a sua casa. E decorar, entendeu? Fora que é uma terapia muito legal, né, também. Gente. Pra você fazer em casa. Tá estressado? Tudo de bom, né? Vai pintar um pouquinho, que é legal. E o mais interessante, você não precisa gastar um centavo comprando nada. É. Só tinta, né? Agora aqui, ó. É, você já tem, assim, comprando nada, nada, também não é assim, mas, assim, você pode reaproveitar. E outra, você, olha aí, ó, que lindo que tá no vídeo, pra você ver. Uma pronta, uma mandala pronta. Isso. Essa é no disco menorzinho, sabe? No vinil menor. Você pode... Porque, às vezes, aqueles livros que as pessoas estão pintando e coisa e tal, fica lá, né? É, eu canso de falar isso. Eu falo, gente, assim, nada contra. É muito legal pintar livro. Mas você pode fazer uma coisa que você vai usar. Entendeu? É um tempo que você tá perdendo ali, mas que você vai usar. Vamos supor, se você pintar um CD, você construir a sua mandala, você pode usar na sua casa. Legal. O livro, claro, também é legal. Uma lembrança, você vai guardar. Mas se você pode fazer um objeto pra usar na sua casa, é bem interessante também. É. Aí, decora, né? Decora. Isso. Entendeu? Desestressa. Fora que as pessoas estão já usando isso sem equilíbrio, né? E aí, tá todo mundo se perdendo. Esse é outro programa. É. Então. Bom, aí aqui eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui, eu dividi em quatro. Eu não fiz essa divisão. Agora a gente vai precisar do super maxi pra explicação da Jéssica, vai. Ó, essa aqui eu dividi, tá vendo? Pra fazer mais pétalas. Essa aqui eu dividi pra fazer em quatro. Tá. Aí vai do gosto, tá? Essa daqui eu já trouxe mais ou menos pintada. Você pode escolher o fundo de uma cor e por cima pintar. Isso aí é uma coisa que é muito particular. Cada um escolhe o jeito de pintar. Não existe regra, sabe? Aqui eu poderia muito bem pintar o fundo de vermelho e começar a pintar por cima do vermelho. Ou eu posso deixar o fundo mais claro e começar a pintar como eu tenho vontade. Pode começar a pintar do centro pra fora, né? Ou de fora pra dentro, tá? Eu sempre faço assim. Eu nunca começo, ah, de dentro e vou pra fora. Não, é como pinta à vontade. Como você sente na hora. Entendeu? É porque o artista também tem isso, né? É como ele tá na hora, assim. E tentar equilibrar as cores, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, então. Você vai escolher uma cor aqui pra eu continuar essa. Que cor que você acha que vai ficar legal aqui, ó? Pode escolher até três cores ou duas pra fazer uma combinação legal com o roxo, o rosa e o verde. Oh my God! Ou você quer pintar essa? Não, não, não. Olha só, deixa eu ver. Ó, vamos ver as cores aqui. Ah, é. Ó, tem rovinha. Ajuda dos universitários. Daniela Azevedo. Que cor? Ai, você tava aqui, o quarteto já tava aqui debatendo as cores. Gente, o quarteto é fantástico que eu tenho. Vamos, quarteto, vai. Quarteto é um... Eu vou escolher a amarela. Qual? Clara? Não, essa aí. Essa. Nathalie. Nathalie, qual que você escolhe? Eu gosto do azul. Gente, vocês... Olha, o quarteto tá todo lá na suíter. O azul marinho. O azul marinho ou o azul claro? O vermelho. Gente, o que que essas meninas estão pensando? O azul marinho. O azul marinho. Tá. E o vermelho. Três, fora. Tá, é. Vamos escolher três então, né? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês que estão em casa. E você escolheu a amarela. É que essas meninas, o quarteto fantástico, elas ficam, todas elas são profissionais lá na suíter. Então, Dani, diz aí a missão de cada uma do quarteto. Porque eu tô falando sempre do quarteto aí, o pessoal passa a mensagem pra mim. Como é que é o quarteto? De que forma é o quarteto? É o quarteto que canta? É o quarteto que... Oh, meu Deus! Fala, Daniela. Desvenda esse quarteto pro pessoal de casa. Vamos desvendar. A Nathalie, que é a minha esquerda, ela é diretora de imagem. Ela que escolhe as câmeras que estão indo pro ar aí. Tá entendendo? A minha direita tem a Vanir, que é operadora de carácter. Ela coloca aí por escrito o nome das artesãs, o material que vai ser usado, o contato de todo mundo. Tem a Vivi, que é operadora de ingeste. Ela roda os VTs também. Alternando junto com o Jorjão, que o Jorjão também é operador de ingeste. E tem a Dani, que é essa que nos fala. Assistente de direção. Quarteto fantástico, entendeu? A missão do quarteto é essa. Ah, e também elas vêm aqui pra... Entendeu? Tem um prato aqui. Acabaram. É. A missão mais é muito importante, que é experimentar os pratos feitos no programa. Falou! Até eu, né? Eu também não... Mas enfim, não. Também vai dos pratos que ficou aqui depois. Aê, o bom desse programa... O bom desse programa é que, assim, ele foge do assunto, mas a gente volta do assunto. E deixa eu decorar a casa. Vamos voltar ao foco. Vamos voltar. Então, essas três cores, né? Tá. Escolheram. Quarteto. A gente escolhe um pincel fino, né? Pra pintar... Um pincel macio. É, um pincel macio, tá? Esse aqui dá também esse aqui. Vamos lá. E agora você escolhe onde eu vou usar, tá? Tá. O amarelo. O amarelo vai aqui, né? Nessa pétala. É, nessa pétala aí. Vamos lá. Vai dar tempo de pintar toda, gente? Gente, vamos lá. Deixa eu ver, Letícia. Quanto... Letícia... Estamos, estamos. Dá pelo menos pra gente fazer o... A outra pétala, a gente pintaria de quê? Escolhe aí. Vamos pintar de vermelho, então. Vermelho. Tá. Depois a gente passa a segunda demão aqui. Tá. Só pra dar aquele... É. Aquela visão. Mas aí, quando a gente pinta, a gente sempre tenta puxar pra mesma direção. Tá. Entendeu, ó. Você passa e depois pra não ficar muita marca pra lá, pra cá, né? Muito bem. Agora a gente vai pra qual? Deixa eu limpar aqui no papelzinho mesmo. Tá. Nós temos ainda aí o quadro Coisas de Mulher, né? É isso. Então, a gente vai começar a primeira pétala aqui e depois a gente vai rodar o quadro. Qual é a cor que a gente vai usar? Vamos usar essa mesmo, né? Essa aqui, né? Isso. Tá. E agora onde? Aqui, nesse aqui. Nesse daqui, ó. Acho que esse aqui eu vou usar esse mais fininho. Então, pronto. Pra fazer a pontinha. Então, a gente vai começar com esse. Já que você acompanhou aí a primeira pétala. Agora a gente vai pro quadro Coisas de Mulher, enquanto a Jéssica Peixoto continua aqui a nossa mandala. Oi, hoje eu venho dar umas dicas de como aproveitar a tua lavanderia. É um espaço muito importante na nossa casa, uma vez que ela fica no background de tudo o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Onde a gente guarda muita coisa e ela tem que ser bem funcional. Obviamente que atrás de mim a gente tem a lavanderia dos nossos sonhos como muito espaço, que nem sempre é o que acontece. Mas na realidade, algumas sugestões, se você conseguir aproveitar pelo menos uma, já vai te dar uma qualidade de vida maravilhosa, tá? Ó, aqui a gente tem uma coisa fantástica, que é uma tábua de passar a ferro que fica guardada e embutida dentro de uma gavetinha. Ela pode ser colocada na altura que você quiser, de acordo com as tuas necessidades. Fechou, guardou, esqueceu. Além de ficar bonita esteticamente, quando a maior parte das lavanderias estão integradas na nossa cozinha. Abaixo dela, a gente tá dando sugestão de um cesto, uma toalha de roupa suja. Que também pode ser em outras dimensões adequadas, mas o teu espaço, ok? Em cima é um armário, coringa pra guardar, detergentes, panos de limpeza, tá? Aqui temos alguns cestinhos, algum nicho, alguma prateleira que você tenha. Seja pra botar roupa lavada, pra passar a ferro, roupa passada, pano de chão, o que você quiser. Seja um material lavável, você pode jogar dentro da tua máquina de lavar. Aqui uma outra sugestão de cesto, roupa suja. Aqui neste módulo, a gente tá aproveitando o espaço de diferentes formas. Então, conforme o teu espaço, pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser usado dentro de um banheiro também. Embaixo da tua cuba, enfim. Tem um espaço, alguma paredinha livre? Também é uma ideia bacana de você colocar um cabideiro, que você consegue pendurar a roupa uma vez passada. Ou então, alguma roupa mais delicada que você queira botar pra secar diretamente no cabide. É uma outra ótima ideia. Um outro espaço, você conseguir ter um armário desta dimensão, ou às vezes até metade. Neste caso aqui, foi colocado um armado com prateleiras que são removíveis. Onde você consegue colocar também tudo que é produto de limpeza, servida e dispensa. Ou então, em vez de eu, você deixa o teu armário vazio e coloca ou aquelas prateleiras comuns. Obviamente que o acesso não é tão interessante. Ou então, também é um espaço onde você pode colocar um cabideiro aqui na porta pra tesourar vassouras, rodos. E internamente deixar a tua tábua passar a ferro, deixar uma escada, aspirador. Enfim, todo o material um pouco mais volumoso que você tenha, tá? Obviamente que, se a gente conseguir aproveitar algumas dessas ideias, vai ser fantástico. Vai te organizar muito melhor a tua área e facilitar o teu dia a dia. Então é isso. Eu espero que tenham gostado das dicas. Até a próxima. Olha aí, nosso mandala reaproveitamento de CD, né? Isso. Que a nossa artesã, Jéssica Peixoto, tá trazendo pra gente com ideias pra você fazer uma decoração na sua casa. E aí coloca numa parede. Olha aqui o prontinho, olha. Também a possibilidade que você pode usar em uma parede, né, Jéssica? Isso, pode colocar várias, é. Cozinha, lavabo. Isso, tá lindo. Ah, você pode até colocar um imã atrás e pendurar na porta da geladeira. Na porta da geladeira. Menina, tá vendo? A cartelinha... As ideias vão surgindo. Tudo. A cartelinha com cada material que você vai precisar, tá aí, Jéssica? Fala pra ela. Bom, a gente vai precisar de lápis, borracha, régua, compasso, tesoura, CD, primer, esponja, pincel, tinta acrílica ou PVA, cola branca e papel camurça ou craft, tá? Jéssica, deixa eu só te perguntar uma coisa, que me veio o seguinte. Se ela não tiver essas tintas, mas ela tem, por exemplo, aquelas canetinhas, aqueles... Pode fazer com aquelas canetas? Pode, pode, eu uso. Inclusive, nessa aqui eu usei a canetinha. Só que não pode ser caneta de tecido, porque tem uma canetinha que é pra tecido. Já viu? Entendi. Pra tecido. No caso da tela, se você for pintar uma tela, como é tecido, você pode usar, né? Eu pintei aqui, mandá-la na tela. Aqui você usou... Só que não você vê, não. Aqui na tela você usou a tinta de tecido? Com a canetinha? Eu não usei a de tecido, não. Porque na tela tanto faz. Você pode usar acrílica ou PVA. Eu usei acrílica. E usei a canetinha pra fazer alguns detalhes. Então, ó, com esse take aqui, a gente vai pro intervalo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.